Número 16, processo número 485001117-20329, recurso administrativo interposto pela Coppel Geração e Transmissão, em face do despacho 3.128-2013, que foi emitido pela SFE, e que suspendeu o pagamento base da função de transmissão TR-230-69KV Uberaba, no período de 16 de 2 de 2012 a 12 de 3 de 2012. O relator diretor Reif Barros. A partir da fiscalização realizada em 27 de julho de 2012, a SFE verificou que a função de transmissão do transformador do TR-230-69KV Uberaba, TR-PR da Coppel Geração e Transmissão, permaneceu por 30 dias consecutivos, sem retorno à operação ou sem eliminação da restrição operativa. Em 27 de fevereiro de 2013, diante dessa não conformidade, e com base no parágrafo único do artigo 33 da Resolução Normativa 270-2007, a SFE emitiu o relatório de fiscalização 027-2013 e o termo de notificação nº 025-2013. Em 18 de março de 2013, a Coppel GT, por meio da carta SIT C020-2013, manifestou-se ao referido termo de notificação. Após análise da manifestação da empresa, a SFE emitiu o despacho SFE nº 3128, de 11 de novembro de 2013, por meio do qual suspendeu o pagamento base da função de transmissão em questão, no período de 16 de 2012 a 12 de 3 de 2012. Importa destacar que a disponibilidade ocorreu a partir do dia 16 de janeiro de 2012 a 12 de março de 2012. Consequentemente, a suspensão do pagamento bem se deu para o período de indisponibilidade superior aos 30 dias, conforme previsto na Resolução 270-2007. Em 27 de setembro de 2013, a Coppel GT, por meio do recurso contra o despacho SFE nº 3128, de 2013. Em 27 de janeiro de 2014, o processo foi amedistribuído. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face de despacho da SFE, despacho 1128, que suspendeu o pagamento base da função de transmissão, aqui no caso da Coppel, exercendo a competência do artigo 33 da Resolução 270. O procuradoria examinou esse pleito por meio do parecer 97 de 2014. Essencialmente, os argumentos da Coppel, para infirmar essa situação que efetivamente ficou caracterizada, que é a suspensão da prestação de serviço por um prazo superior a 30 dias consecutivos, essencialmente são argumentos que contestam a própria definição da Resolução 270, dizendo que o prazo não seria possível de ser cumprido pela natureza da indisponibilidade, que é mais uma matéria de insurgência contra o próprio mérito da resolução. E a outra linha de argumentação seria de excludente de responsabilidade, que para a procuradoria não ficou caracterizado nesse ponto que concordando com a manifestação da SFE. E a procuradoria destacou também que a suspensão do pagamento base da função de transmissão prevista na Resolução 270, é uma ferramenta de regulação para induzir as empresas a minimizar os seus atrasos e de alguma maneira premiar aquelas empresas que tenham um retorno mais ágil dos eventuais desligamentos. Então não é matéria de aplicação de penalidade, mas sim uma diminuição do pagamento da receita por uma também correspondente redução da prestação do serviço. Por essas razões, a procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Coppel. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Coppel GT contra a suspensão do pagamento de base da função de transmissão do transformador 236-9KV da SE Uberaba, no período 16 de fevereiro de 2012 a 12 de fevereiro de 2012. Tal suspensão está prevista no parágrafo único do artigo 33 da Resolução Normativa 270-2012. Em seu recurso, a Coppel informou que as providências adotaram para o retorno a operação da função de transmissão do referido do transformador e apresentou fundamentos relacionados à competência discricionária da ANEL prevista no artigo 33 da Resolução 270-2007. No caso de análise, a Coppel relata em síntese que a Resolução 270-2007 apresenta regras idênticas para os transformadores de trifásica e monofásica. Exato, todavia, que esses equipamentos são desiguais do ponto de vista construtivo e tecnológico, de forma que essas distinções refletem no período de disponibilidade e intervenções programadas. Nesse contexto, a recorrente explicita que não seria possível, no caso do defeito, que demanda inspeção interna em retorno à operação de função de transmissão, assim solicita tratamento diferenciado ao chamador de trifásica em virtude de suas próprias características. Por outro lado, a SFA entende que, a respeito das providências adotadas pela concessionária com o objetivo de retornar a operação às funções de transmissão, o fato é que tais FTs permaneceram por mais de 30 dias consecutivos sem o retorno à operação, o que incidiria à aplicação do artigo 33 do citado ato. Observa-se que a prestação de serviço público e transmissão de energia elétrica se dá por disponível da instalação, sendo que seu elevado nível de continuidade é fundamental para a segurança e confiabilidade da operação do sistema. Nesse sentido, concordo com a Procuradoria, através do parecer 097-2014, que a Resolução 170 estabeleceu o critério para ferir a qualidade do serviço e transmissão de energia de forma que sejam mais bem remuneradas as concessionárias que prestam serviços em níveis qualitativos superiores aos padrões definidos normativamente, aquelas que a concessionária que não atinge a meta qualitativa estipulada se sujeita a um decréscimo remunerativo proporcional a essa projeção insatisfatória por receita anual permitida. Dessa forma, a Procuradoria conclui que o desconto ou a suspensão do pagamento, em virtude da indisponibilidade de funções de transmissão, se dá em razão da ausência da contraprestação pelo serviço que deixou de ser executado. Não se refere, portanto, à penalidade administrativa. Ademais, observa-se que a área técnica efetua a suspensão do pagamento depois de atestado que não houve excludente responsabilidade da transmissora. Isso porque, quando existentes, as hipóteses que configuram o caso fortuito e a força maior, haveria isenção de responsabilidade, o que descarregularia a aplicação do artigo 33 da Resolução 270. Dessa forma, a análise realizada pela área técnica se mostrou adequada, tendo em vista que, conforme relatado pela Reforrente, a Resolução 270 não trouxe diferenciações em relação às espécies de transformadores. O ato normativo apresenta apenas um elemento temporal, qual seja, 30 dias consecutivos, sem o retorno à operação, instalação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária. Diante do exposto e do encosto do processo 48.500.001117-2013-129, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Coppel Geração e Transmissão, Coppel GT, contra o despacho nº 3.128-2013, emitido pela SFE, que suspendeu o pagamento da função de transmissão do transformador Uberaba no período de 16 de fevereiro de 2012 a 12 de março de 2012. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Coppel Geração e Transmissão, contra o despacho 3.128-2013, emitido pela SFE, que suspendeu o pagamento base da função de transmissão TR-230-69KV Uberaba, no período de 16 de fevereiro a 12 de março de 2012. Próximo dia.